Olá, bom dia, como é que vocês estão? Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020, estamos iniciando mais uma semana e como sempre a gente faz, né? Fazemos sempre e é agradecer ao Papai do Céu por mais essa semana que está iniciando. Então vamos juntar as mãozinhas e agradecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa semana que está iniciando. Pedimos proteção, que o Senhor nos ilumine, nos proteja, nos guiando sempre no caminho certo. Que a nossa semana seja uma semana abençoada. Amém? Amém! Olha só, hoje, segunda-feira, nós iremos iniciar com nossas revisões. Essa semana será uma semana somente de revisão, tá? Hoje a tia vai iniciar com vocês a revisão sobre a disciplina de História, certo? Então, a tia vai relembrar alguns conteúdos que nós estudamos e em seguida vocês irão fazer atividade na folha, tá? É uma folha de revisão onde vocês irão responder as questões de acordo com o que nós já estudamos, certo? A tia vai começar hoje pelo comércio, né? Nós vimos que o comércio ela é a troca e venda de produtos, né? E de mercadorias, que existe vários tipos de estabelecimentos produtos, tipo padaria, açougue, supermercado, né? Farmácias, entre tantos outros estabelecimentos comerciais. Esses donos dos estabelecimentos, né? Os donos da loja, do estabelecimento comercial, eles são chamados de comerciantes, tá? Eles recebem o nome de comerciantes. E as pessoas que trabalham nesses estabelecimentos recebem o nome de comerciantes, certo? Vimos também que o comércio ele acontece de várias maneiras e que antigamente, na época dos povos sedentários, né? Dos grupos nômades, o comércio ele era feito de que maneira? Ele era feito através do escambo. E o que era o escambo? O escambo era a troca de mercadorias, tá? Sem o uso do dinheiro. Então, vamos lá. Existiam duas comunidades e aí uma comunidade tinha, vou dar um exemplo, tinha um piloto, a outra comunidade tinha uma tinta. Então, se a comunidade que tinha um piloto estava precisando da tinta e a da tinta precisando do piloto, então, o que era feito? Era feita a troca entre eles, sem o uso do dinheiro. Eles, a troca eram feitas de acordo com o que eles necessitavam, do que eles precisavam, certo? Então, esse comércio era chamado de escambo. Em seguida, né? Nós vimos outros tipos de comércio, como o comércio varejista, o comércio atacadista, o comércio ambulante, o independente, o e-commerce, certo? Então, vamos lá. O varejista é aquele comércio que nós compramos uma unidade, que compramos por unidade, certo? O atacadista a gente compra em grande quantidade. O ambulante é aquele que, geralmente, eu ia dar até exemplo das pessoas que vendem nas ruas, nas praias, no comércio, naquele calçadão do comércio, são chamados de ambulantes, né? As pessoas que vão lá, montam sua barraquinha, tem o seu carrinho, eles não têm com o que se preocupar, entre aspas, com relação a... Eles não têm carteira assinada, eles não têm o horário de entrar no trabalho, não têm o horário de sair, certo? Diferente do comércio varejista, porque tanto o comércio varejista quanto o atacadista, existem as lojas que são contratadas, que contratam os funcionários, né? Os comerciários, e aí as pessoas têm o horário de sair, têm o horário de entrar, têm carteira assinada, então, existe uma diferença entre esses comércios. Existe o e-commerce, né? Que é a compra online, que hoje em dia está sendo muito utilizada, muito usada, o e-commerce. Existe o comércio independente, que é aquele tipo as feiras livres, a pessoa vai lá, vende as suas coisas, ou existem ainda aqueles que... Vai dar um exemplo das pessoas que vendem roupas na rua, que vendem produtos de casa e vão de porta em porta vender. Esse é um comércio independente, certo? A pessoa vai lá, vende e você vai me pagar daqui a 30 dias, daqui a 20 dias, então a pessoa marca a data de receber esse dinheiro, por isso que é chamada de comércio independente. Então, é da própria pessoa, ela quem faz a negociação diretamente com o cliente, tá? Logo após as trocas comerciais, elas evoluíram muito, né? Elas foram evoluindo e passaram de escambos, né? Para as trocas monetárias. Aí onde está as trocas monetárias é quando entrou o quê? O dinheiro, a moeda, né? Conforme a produção ia evoluindo, o que é que acontecia? A necessidade de novas formas de negociar de produtos se fazia cada vez mais presentes, né? Hoje em dia já existe. Antigamente a gente chamava de carta de crédito, mas existe hoje o cartão de débito, o cartão de crédito, né? Que são outras maneiras de você poder realizar as suas negociações, as suas contas, certo? Passando do comércio, né? Para o caminho das índias, né? Falando um pouquinho sobre as especiarias, que são o quê? O que são as especiarias? As especiarias, elas são utilizadas para temperar, para cozinhar alimentos, né? São usadas também como remédio, certo? Essas especiarias, grande parte delas, elas vinham de onde, né? Elas eram levadas para onde? Para a Índia, né? Elas eram de lá da Índia. As especiarias também têm um caráter medicinal, como a gente já falou, né? Que era utilizado para remédio e até mesmo para salgar as carnes, certo? Nós vimos também o quê? Nós vimos as rotas, a rota da seda, né? Que era um caminho por onde passavam esses produtos, tipo as especiarias, a seda, a cerâmica, o mafim, a prato, o ouro, né? Entre outras peças artesanais. Então, devido à quantidade de mercadorias que passavam por ela, a rota da seda, ela foi reconhecida como uma importante rota comercial, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, tenham revisado um pouquinho, que a gente já estudou, né? Que hoje trouxe apenas uma revisão para que vocês possam realizar a atividade de revisão de história na folha, certo? E aí, qualquer dúvida, já sabe, é só chamar a tia, certo? Beijos e até mais. Se tem com Deus.